Bom, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês num domingão de manhã, falar de Raikai. E eu fui convidada pela Fundação para falar sobre esse projeto, três versos e um ponto, que, como a Sandra falou, é a relação da poesia do Raikai com a fotografia. A minha formação não é literária, eu tenho formação em comunicação visual. Durante a minha formação, eu direcionei totalmente para a fotografia. Então, é uma honra estar participando de um festival literário, ao mesmo tempo que é um desafio. Porque o Raikai surge na minha pesquisa muito mais pelo viés da imagem do que literário em si. Então, a pesquisa literária aconteceu depois. Então, eu queria agradecer, fazer uma referência também a um artista que não está presente, mas que é uma grande referência no meu trabalho. Ele foi uma das pessoas que me convidou para participar do festival. O primeiro vídeo que eu vou mostrar é uma parceria com ele, que é o Akira Almeida. Então, quem se interessar, eu acho interessante buscar na internet, dá para achar muita coisa do trabalho dele. E ele é uma grande referência, não só em poéticas visuais, mas também é um mestre do Raikai contemporâneo. Então, eu acho que vale a pena, quem se interessar, pesquisar um pouco o trabalho dele também. Então, me apresentando, Letícia Camada. A minha apresentação, eu sempre gosto de empurrar um pouquinho para frente, porque ela é um pouco complexa. Vocês vão entender, eu acho, conforme eu for descrevendo o meu percurso. Então, eu fiz graduação, como eu falei, em comunicação visual, que é uma graduação que não existe mais. Então, a comunicação visual acabou se transformando em design gráfico. Então, hoje em dia, a graduação que eu fiz chama design gráfico. Mas, na minha época, como não tinha a tecnologia, não tinha ainda o computador, era um pouco diferente. Faz sentido, hoje ainda, na minha formação, em função da relação da imagem com o texto, com a palavra. Porque o design gráfico nada mais é do que a junção dessas duas linguagens. Então, isso reflete no trabalho de hoje. Mas a minha formação, depois eu fui fazer uma pós-graduação em criação de imagem e som e meios eletrônicos, que é uma pós-graduação que também não existe mais. Então, em termos de título, eu sou... Não, eu não existo mais. E eu estou falando isso para vocês, por quê? Porque isso reflete no meu trabalho. O meu trabalho é muito difícil definir, porque estamos em um festival literário, certo? Aí, eu sou poeta, poetisa? Eu sou escritora? Não. Aí, eu estou lá em um seminário, em um festival de fotografia. Você é fotógrafa? Sou, mas não. Então, assim, já fui, já trabalhei muito com fotografia, mas, hoje em dia, a fotografia é uma ferramenta para o meu trabalho autoral. Então, também não sou fotógrafa. Estou lá no Salão de Artes Plásticas. Você é artista plástica? Não. Então, assim, em termos de título, realmente é complicado. Por isso que a minha apresentação sempre é uma coisa um pouco constrangedora. Um dia, talvez, eu descubra uma palavra, assim, para me classificar. É, então. Mas a pergunta sempre é difícil de responder. Então, assim, eu acho que o que mais se aproxima, hoje, ainda bem que inventaram essa expressão, é artista visual. ou poéticas visuais, que é também uma coisa que eu estou estudando no momento. Poéticas visuais. Eu acho que isso se aproxima muito do trabalho que eu desenvolvo hoje e, não por coincidência, se aproxima muito do haikai. Então, eu imagino que todos vocês... Poesia visual. Vocês já devem conhecer, mais ou menos, o que é um haikai. Mas eu acho que vale a pena a gente explicar, pelo menos a estrutura básica e o que fundamenta essa prática. Porque aí que está o haikai, o que eu acho interessante do haikai é que ele acaba sendo uma prática, em função da origem, que está muito relacionada à filosofia zen. Então, o haikai, ele é um poema japonês, curto, formado por três versos. Então, daí também o nome desse trabalho. Três versos e um ponto. Esse ponto, gente, não é um ponto final. É uma referência ao ponto de vista da câmera que você tem em uma imagem. Então, são três versos do haikai e um ponto de vista. Então, a imagem mais a palavra é o haikai. A imagem mais a palavra mais o som ou o áudio ou uma trilha é um haikai audiovisual. Esse termo, eu inventei esse termo, ele não existe, não existia, agora ele existe, que é o haikai audiovisual, que é o resultado dessa pesquisa, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, qual foi o percurso? A imagem, a fotografia. Dessa fotografia, dessa imagem, eu passei para o haikai, que é um poema, e juntando a imagem, o poema, mais o som, surge, então, uma poesia audiovisual, um haikai audiovisual. Dá para entender, mais ou menos, não é? Então, é importante a gente lembrar que, assim como o haikai, ele é sempre muito relacionado com a fotografia, até na própria definição. Inicialmente, lá atrás, quando ele surgiu, claro que não era a fotografia, mas, mesmo assim, ele sempre foi relacionado com uma imagem. Então, grandes haikaiistas japoneses, dos que criaram o haikai, eles eram também ilustradores. Então, junto com o haikai, geralmente vinha uma imagem, uma ilustração, que depois foi relacionada com a fotografia, mas, inicialmente, eram ilustrações e sempre a relação com a imagem. Então, assim como o clique de uma máquina fotográfica, o haikai registra ou indica um lapso de tempo. Isso também é muito importante, porque uma das principais ideias do haikai é você descrever uma imagem durante uma imagem que dura um lapso de tempo, assim como a fotografia. A gente imagina que a fotografia é um instantâneo, mas, mesmo esse instantâneo, dura um lapso de tempo. Por pequeno que seja, é um lapso de tempo que está registrado ali. Então, o haikai, a prática do haikai, tenta trazer justamente essa ideia. E uma palavra que eu acho muito importante é a palavra contemplação. Por quê? Porque ele surge da contemplação dessa imagem, da contemplação dessa paisagem ou da contemplação desse acontecimento. E contemplar é uma coisa que cada vez a gente faz menos. Então, lembra lá no começo que eu falei que o haikai é uma prática? Eu diria que é a prática da contemplação. E durante essa contemplação, ou após essa contemplação, surge uma imagem que você pode traduzir num haikai. Então, é da contemplação que nasce o haikai. Para a gente contemplar alguma coisa, o que a gente precisa? A gente precisa estar presente. Porque contemplar é diferente de julgar, é diferente de interpretar. A contemplação é muito mais simples, entre aspas. Então, uma característica muito importante é essa. Então, eu queria convidar vocês agora para contemplar durante sete minutos. Sete minutos é pouco, mas é muito. Então, eu acho que a melhor maneira de entender essa arte, essa prática experimentando. Então, tem um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, que nada mais é do que a contemplação de uma situação. Como eu sempre faço a tradução para o audiovisual, para a imagem, vocês vão reparar que a câmera está sempre fixa nesses trabalhos dos três versos. então, não é à toa que a câmera é fixa e não tem edição. Então, é a contemplação mesmo de um enquadramento de uma cena. Porque é diferente também do que a cena inteira. O que difere? Eu olhar alguma coisa e eu registrar alguma coisa. As quatro linhas. quando a gente fotografa, quando a gente filma, a gente está sempre selecionando o que a gente quer colocar dentro daquele quadro, que é diferente do que a visão que a gente tem aqui sem o quadro. Então, vamos para o vídeo. E seria interessante, enquanto a gente vê o vídeo, vocês tentarem se perceber até no sentido de quanto isso é difícil ou não, essa contemplação de... Vamos lá. Dá para ver? Dá para ver. 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 É muito, né? É muito, né? Sete minutos. Então, é isso. Sete minutos é tão pouco para algumas coisas. E para a gente parar e realmente observar alguma coisa é muito, né? Então, depois eu acabei fazendo uma pesquisa de campo e reduzi para 40 segundos, que é mais viável. Então, esse é um exemplo de um dos haikais, tá? Que o haikai está aí, só que não está em palavras, né? Ele está em imagem. Então, falando um pouquinho da história do haikai, bem rapidamente. O haikai, é interessante que ele vem de uma outra forma de poema, que é o tanca. Então, o tanca tinha duas estrofes, originalmente. Então, o que acontece? A primeira estrofe é o haikai. Então, o tanca era feito por dois poetas. É mais ou menos como acontece no Partido Alto. Sabe? Que um sambista escreve um verso, o outro responde e tal. É mais ou menos isso. Então, a partir daí, o primeiro verso, que já tinha a estrutura do haikai, ele acabou ganhando autonomia e virou o haikai. Então, o tanca já vinha do haik, já vinha do uta, que, por coincidência, quer dizer canção. Então, já pela origem da palavra, já quer dizer poema curto. Então, a primeira estrofe do tanca virou o haikai, que tem uma estrutura silábica. Então, o que acontece? Essas estrofes, lá na língua japonesa, o alfabeto japonês é silábico. Então, existia uma regra onde você tinha que contar as sílabas para formar o haikai, para formar o tanca. Essas 17 sílabas da primeira estrofe, que são divididas em 5, 7 e 5, então, o primeiro verso e o último são 5 sílabas, e o segundo 7 sílabas, somando 17, é a formação do haikai. Quem criou essa estrutura foi o Matsubashô, que é o poeta mais famoso de haikai. Então, foi ele quem estabeleceu os cânones do haikai, como a gente conhece. Três mestres que vale a pena conhecer, que são o Baxô, o Busson e o Issa. Cada um tem uma característica bem diferente do outro, então, quem se interessar, vale a pena pesquisar. Eu vou mostrar um haikai de cada um, pelo menos, para vocês. Então, ali está a estrutura. Então, todo o haikai escrito, ele obedece essa estrutura em sua origem. Só que o que acontece? Quando ele vem para o Brasil, trazido pelos imigrantes japoneses, isso muda um pouco de figura. E dá para entender por quê. A gente estava falando de uma língua que não tem nada a ver com a lógica da nossa língua aqui. Então, a começar do alfabeto que é silábico. Então, fazia muito mais sentido contar as sílabas quando o haikai era escrito em japonês do que quando ele passa a ser escrito em português. Então, grandes poetas brasileiros que escreveram o haikai em português, eles não seguem a contagem silábica. Então, se você pegar Paulo Leminski, Alice Ruiz, o Milor Fernandes, eles não obedecem à contagem silábica. E aí gera uma polêmica. Por quê? Qual então é a diferença entre um haikai e um mini-poema, por exemplo? Então, essas coisas, quando elas vieram para o Brasil, elas começam a ser um pouco diluídas e acabam gerando várias maneiras de escrever haikai. Mas, originalmente, essa é a estrutura. Muitos poetas ainda seguem essa estrutura. Eu, quando escrevo, tento seguir. Mas é muito pessoal isso. Eu não sacrifico para conseguir as sílabas, mas eu tento seguir até como uma prática mesmo, um desafio e quase uma brincadeira, na verdade. Então, o que a gente falou é a estrutura da escrita. Fora isso, existem algumas outras regras. Então, o haikai, ele não... É isso que o diferencia de um micropoema. Ou de versos ali que a gente, geralmente, pode confundir com o haikai. Então, no haikai, sempre existe a busca por um tema relativo à natureza. Tem até um termo que é kigo, em japonês, que são as estações do ano. Então, um haikai, ele tem... Isso, gente, lá na origem dele. Ele teria sempre que mencionar, direta ou indiretamente, uma estação do ano. Então, você vê um haikai que fala, por exemplo, galho seco. Galho seco já te faz a referência a qual estação do ano? Inverno. Inverno ou outono, mas não vai ser primavera. Então, assim, você não precisa mencionar, falar a estação. Mas, de alguma maneira, o leitor tem que identificar que aquilo foi escrito em alguma estação do ano. E isso não é à toa. É porque isso você já cria todo, você já busca toda uma imagem relativa àquela estação. Então, como o haikai é sempre referente a uma imagem, o kigo ajuda muito a trazer essa imagem para nós. É que aqui no Brasil, agora um pouco mais, mas a gente não tem muito dividido isso, no Japão já é bem mais. E são três versos, certo? Então, o primeiro verso, ele sempre vai retratar algo permanente. Então, por exemplo, galho seco. Galho seco é algo permanente, é algo concreto. O segundo verso, ele vai criar um acontecimento naquela cena. O segundo verso é o que gera o movimento do haikai. Então, você tem o primeiro verso, onde você... É como se você desse um cenário, vamos dizer, nesse primeiro verso. O segundo, um acontecimento. E o terceiro verso, a conclusão. Então, é o desafio de você dizer muito em pouco. E com esse pouco, gerar a imagem proposta. Então, esse vídeo que a gente viu, como a gente passaria isso para três versos? Não costuma haver posicionamento do poeta. Isso é o que eu acho mais difícil. Na verdade, eu acho que é impossível. Mas é uma tentativa. Assim como na fotografia. A gente costuma acreditar na fotografia. Como se ela fosse aquilo. Uma realidade. Na verdade, ela é uma realidade. Mas ela é uma realidade de quem fotografou. É sempre um ponto de vista dentro de todas as possibilidades que existem. Então, se a gente for tirar uma fotografia dessa mesa agora, não vai ter uma igual. É a mesma mesa. Só que as fotografias são diversas. Por quê? Porque são diversos os pontos de vista. Então, assim como na fotografia, o haikai tenta tirar o poeta dali. Como se fosse uma imagem crua. Então, isso é uma tentativa. Porque é praticamente impossível você não se colocar. Existem algumas coisas que ajudam. Então, no geral, a gente evita usar adjetivo, porque adjetivo belo e feio é subjetivo, exatamente. Então, o que é belo para mim não é para você e assim por diante. Então, quanto menos adjetivo você usar, maior a possibilidade de você conseguir se tirar dali. Então, a tentativa é descrever uma cena o mais próximo possível da realidade. Só que essa realidade está sendo vista por mim e aí que entra a dificuldade e o exercício do haikai. Está dando para entender, mais ou menos? Sim? Então, Bachô, que é o mestre dos mestres do haikai. Esse é um haikai dele. Então, traz uma imagem. Seria legal vocês conseguirem visualizar. E esse poema... Vou contar rapidamente como eu cheguei no haikai, porque, curiosamente, ele tem tudo a ver com a estrutura do próprio haikai, que é o seguinte. Fotografia. Então, eu trabalhava com fotografia. Fui fazer uma oficina de haikai totalmente por acaso, porque apareceu uma oficina onde eu trabalhava, com a Alice Ruiz, que é uma poeta... Ela é bastante famosa. Acho que é a mais famosa. Embora a Olga Savary... Vale a pena conhecer também. Olga Savary foi a primeira poeta... Você conhece? A escrever haikai. Só que a Alice Ruiz ficou muito mais falada e famosa, talvez pelo Leminski, não sei, pela referência do Leminski. Então, fui fazer essa oficina... E aí, eu estava saindo de casa... Eu morava numa casa que tinha um quintal em São Paulo, isso. Tinha um quintal como se fosse esse salão aqui, na frente da casa, inteiro de cimento. E eu nunca entendi por que o dono da casa cimentou aquele espação em São Paulo... Oi? É, era um cimento vazio assim. E nesse dia, eu percebi que no meio do cimento estava nascendo uma planta. Eu acho que era uma goiabeira. No meio desse cimento. E ainda eu pensei, que droga que eu não estou com a câmera. Porque eu pensei em tirar uma foto. Esqueci. Isso acontece sempre, sempre, quando eu estou sem câmera, aparece uma foto. E aí, fui para a oficina. Na oficina, a Alice explicou tal, não sei o quê, e pediu para a gente, cada um, seguindo a estrutura que ela tinha passado, que é essa estrutura que eu passei para vocês, mais ou menos, para a gente fazer um raicai. Com referência em uma imagem. Na hora, eu lembrei da imagem que eu tinha visto no meu quintal e falei, bom, vou tentar. Escrevi um raicai com aquela imagem que estava na minha cabeça. Beleza. Chegou a hora de mostrar os raicais e analisar os raicais. Ela comentou lá o raicai de cada um. E, depois, ela veio falar comigo e falou assim, então, Letícia, no seu trabalho como raicaísta, eu acho tal coisa, ela comentou algumas coisas. Aí eu falei, nossa, eu tenho que falar a verdade para ela, que esse foi o primeiro raicai que eu escrevi na minha vida. Aí eu falei, então, Alice, eu trabalho com fotografia, eu não tenho um trabalho com raicai. Aí eu achei muito curioso, foi isso que me impulsionou a continuar escrevendo, porque ela olhou bem para mim e falou assim, sério? Aí eu falei, sério. Ela falou assim, então, continua que é genético. Aí eu falei assim, poxa, se ela está falando para eu continuar e que é genético, vamos lá. Aí, mesmo assim, não levei muito a sério. Eu falei, beleza, fiz mais meia dúzia de raicai e esqueci. Só que aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Toda vez que eu via uma imagem como essa do meu quintal e estava sem a câmera, o que eu fazia? Um raicai. E era meio sem querer, juro, sem querer assim. Eu falava, putz, estou sem a câmera. Aí eu falava, bom, então, se funcionou lá, vamos ver se funciona aqui. E fazia. E saía um raicai. Esquecia também o raicai. Só que isso começou a ficar muito frequente até porque eu mudei de São Paulo para Monteiro Lobato, para o bairro do Souza. Eu chamo de Roça. Então, eu mudei para Roça. E, na Roça, isso ficou muito mais fácil. Não sei explicar por quê, mas eu tenho certeza que tem um motivo, que não é à toa que o Bachô passou a vida dele inteira viajando e escrevendo raicai. Então, morando na Roça, os raicais começavam a aparecer. Aí eu falei, bom, então, vou comprar um caderninho. Aí eu comprei um caderninho e comecei a anotar esses raicais. Então, eu comecei a escrever raicai muito depois de trabalhar com raicai. Então, a princípio, eu fazia baseado em raicais que eu gostava, do Bachô, do Issa, de outras pessoas. E esse daqui, esse raicai, foi o primeiro raicai audiovisual que eu fiz, porque eu gosto muito dele. E aí eu estava nessa pós, que não existe mais, e aí eles fizem um trabalho de audiovisual com esse raicai. Depois, se der tempo, no final eu mostro para vocês. Aqui eu separei para vocês uma interpretação desse raicai que nós acabamos de ver. Então, guardem ele na cabeça e vamos ler o que está escrito depois para ver a quantidade de informação que foi possível passar em 17 sílabas. Na tradução, perde as 17. Mas, em japonês, eu garanto que tem 17 sílabas. Então, isso é o século XVII. Parte do primeiro diário de viagem, como eu falei, ele viajava e escrevia, que chama Diário de um Esqueleto Abandonado ao Tempo. Após o falecimento de sua mãe e o incêndio que destruiu a cabana que ele morava, ele se convenceu de que nada é permanente na vida. E, sendo assim, o homem é um eterno viajante em sua passagem pela terra. Por causa disso, Baxô começou a empreender viagens pelo interior do Japão com o propósito de se fortalecer espiritualmente. que é aí, gente, onde entra a filosofia zen, que é muito relacionada com o haikai. Então, tem gente que até acha que é quase a mesma coisa, porque isso surgiu com o Baxô. Então, tem muitos haikaístas que... Inclusive, o Yasujiro, o Ozu, que eu vou falar mais para frente, que é um cineasta que escrevia haikai e que os filmes dele, não sei se vocês conhecem, são haikais longos. Mas ele se negava. Quando perguntavam para ele a relação dele com a filosofia zen e tal, ele dizia que não tinha nada a ver. Mas eu acho que, naturalmente, traz essa ideia. Talvez pela origem mesmo, não sei. Então, o Baxô mostra sua firme disposição de partir, ainda que esteja consciente dos perigos da jornada, tendo medo de acabar como um esqueleto na beira da estrada. Então, vocês lembram aqui, um esqueleto abandonado. Ao pensar em tudo isso, o vento de outono... Então, quando ele coloca vento aqui, ele já faz uma relação ao kigo outono. O sopra parece penetrar na pele, provocando arrepios. Então, o kigo, que é em japonês ali, penetrar no corpo, que se refere à sensação vivida à medida que o outono se aprofunda e o frio torna... Porque ele fala arrepio. Então, arrepios ao vento, na verdade, ele está falando o quê? Outono. Então, tem toda uma codificação para essa interpretação que nós, quando lemos de primeira, se não conhecemos, talvez não tenha essa leitura. Mas é importante saber que, na origem, sempre tem uma referência a alguma estação do ano. Esse é o haikai que eu vou mais para frente. Se der tempo, eu mostro para vocês. Outro mestre do haikai que é importante é o Issa. Então, eu acho interessante os haikais dele, porque ele usa muito humor. Então, vale a pena conhecer também quem se interessar. Ele foi sempre muito pobre, e ele tinha um complexo de pobreza. Então, nos haikais dele, ele tenta tratar essa pobreza com humor. E ele se diferenciou justamente por isso, porque ele conhecia, como nenhum outro poeta, essa situação. Então, é um haikai só para vocês terem mais ou menos uma ideia dele. Então, o perfume da ameixeira já traz a estação. E ele que era, além de poeta, pintor. Então, foi um dos principais haikaístas que trouxe essa relação direta da imagem com o poema. Que é o Haiga. Então, um haikai dele. Esse haikai parece gigante, mas é que na tradução. Muitos haikais, também é importante vocês saberem, tem várias traduções. Então, às vezes, você pega o mesmo haikai, ele foi traduzido de diversas maneiras, porque traduzir poesia realmente é uma questão. Então, junto com esse haikai, essa é a obra final, vamos dizer. Então, é o poema e a ilustração do próprio haikaísta. Então, o haikai é esse que fica aqui no cantinho, e a ilustração. Que a gente chama de ilustração, mas eu acho complexo falar ilustração. Eu acho que é mais, porque, na verdade, é mais do que uma ilustração. Não está ilustrando aquele poema. É como se fosse um poema em outra linguagem. Esse é o haikai que eu fiz na oficina. Então, o haikai, originalmente, não tem título, mas eu tenho necessidade de colocar título. Então, eu me permito colocar um título. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, vão do cimento, cai do bico uma semente, questão de tempo, que é aquela imagem que eu coloquei para vocês no início do meu quintal. Oi? Oi? É, então, aí eu quis colocar o que aconteceu antes da... da... É. 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 Exatamente. O tempo de romper ali, que não deve ter sido fácil. Imagina. Então, gente, eu queria agora mostrar para vocês alguns haikais, porque os sete minutos eu coloquei de propósito justamente para a gente perceber como é difícil passar ali sete minutos sem ficar com sono. Então, depois eu acabei fazendo 40 segundos, que eu acho que pelo que eu testei com as pessoas é o que... Agora, assim, é uma regra que eu inventei. Não significa que, se você for fazer, você precisa fazer 40 segundos. Isso é uma grande dificuldade que eu tive, que eu tenho toda vez que eu vou explicar esse trabalho. Então, o ano passado eu passei o ano inteiro dando oficina sobre esse trabalho em várias cidades, num projeto muito legal do Museu da Imagem e do Som, que ele manda oficinas para várias cidades. E eu fazia essa oficina do haikai audiovisual. E aí as pessoas perguntavam, mas qual é a regra? Precisa, se eu fizer com um minuto e meio, aí já não é mais haikai audiovisual? Então, isso não existe. Eu inventei essa regra, mas não tem essa rigidez, até porque é um experimento. Então, se você for experimentar, você experimenta da maneira que você achar mais conveniente. Então, eu busquei sempre pegar situações da natureza. Então, o Kigo já está na própria imagem. e acrescentei o som. Então, geralmente, esse som é uma parceria que eu faço com algum músico, com algum artista, que é muito curioso. Que é o seguinte, eu envio o vídeo para a pessoa sem som nenhum, em silêncio. e ele me devolve com o som. A hora que eu assisto com o som é outra coisa. É impressionante. Então, assim, aqui a gente está falando da relação de três linguagens diferentes. Então, se a gente fizer uma leitura pelo texto, talvez venha uma imagem. Se a gente fizer uma leitura pela imagem, outra imagem. E pelo som, ainda outra imagem. Então, é interessante observar isso. Tem alguns haikais que, quando a gente assiste sem imagem, eu usava isso na oficina também. As pessoas interpretavam ele de uma maneira. Através da mensagem que o som colocava, porque muitas vezes o som coloca uma personagem ali que não está na imagem. Mas, a partir do momento que você coloca aquele som, você cria uma personagem ali. Um exemplo legal é o seguinte, a gente estava com os alunos lá e eles tiravam um haikai e tinham que fazer isso em imagem. A menina tirou o haikai que tinha uma vaca. Aí ela falou, nossa, mas agora onde que eu vou conseguir filmar uma vaca? Eu falei, bom, vai ser quase impossível, né? Você filmar uma vaca aqui. Aí o outro falou assim, não, a gente pode colocar só o som da vaca. E é exatamente o que aconteceu. Você vê a imagem, aparece o som de uma vaca, você vê a vaca. Então, são mensagens que vão se juntando, se separando, se sobrepondo, às vezes se contrapondo. Um, 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 um. E a minha casa o que eu sei que é o som. E a minha casa o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer. Então, eu vou fazer. E aí, você vai fazer. Quarenta segundos é mais tranquilo, né? Gente, como o nosso tempo é curto, eu vou mostrar mais... Esse aqui... Vamos lá. O gesto, que é uma coisa que eu tenho... É, que eu tenho buscado bastante isso também, a questão do gesto. Está baixinho, né? Mas o que eu acho interessante observar é como e quanto a gente para ou não para durante o nosso dia a dia para observar certas coisas que estão ali e que passam batido mesmo. E quando você para para observar, aquilo de alguma maneira se transforma. E a gente acaba percebendo e aprendendo um monte de coisa que, se você não tivesse feito essa pausa, você não enxergaria. Então, esse daqui é um exemplo muito legal, quer ver? De parar para observar. De parar para observar. Muito detalhe, não é? É muita coisa. Nossa, eu tive esse gato tanto tempo e só aí que eu fui, nesses 40 segundos que eu fui perceber. Gente, como a gente tem só mais cinco minutos, eu não quero deixar de falar do Ozu, que eu tenho mania de falar Ozu, mas é Ozu. Então, por que é importante falar dele? Também foi uma referência para mim nesse trabalho, mas uma referência também posterior. Foi, na verdade, um alívio encontrar o Ozu, porque eu comecei com essa história da câmera parada sem edição e, principalmente hoje, a edição, a montagem é o que mais manda no ritmo. A gente está acostumado a ver milésimos de segundo, às vezes, a imagem, e a gente já consegue decodificar isso. Então, a gente já tem um treino para essa montagem, para essa edição. Então, retroceder é um pouco difícil. E o Ozu, o que ele faz? Ele faz longa metragem e ele sempre posiciona a câmera parada e ele não faz movimento de câmera e nem edição. Ele faz edição de câmera parada para outra câmera parada. Então, eu separei alguns trechos aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do clima e do que gera essa não edição, que se aproxima muito mais. Por que é interessante falar dele nesse contexto do Haikai? Porque essa maneira de filmar se aproxima da fotografia. Então, você concebe a imagem como uma fotografia, só que o lapso de tempo que você registra isso é maior do que o da fotografia, é um vídeo. São alguns trechos de filmes. Depois, quem quiser, eu posso passar os nomes. Será que é? Sim. São trechos soltos, só para esteticamente a gente ter uma percepção, não vai dar para captar a história. Essa cena é muito linda. Então, vocês percebem como é uma fotografia em movimento. Fora do contexto do filme, fica um pouco estranho. E o Ozu tem uma característica que é a seguinte, ele compunha essa cena milimetricamente. Então, esse vaso que está aqui não está aqui à toa. Então, ele ia colocando mesmo os objetos e compondo uma cena como numa fotografia, ligava a câmera e deixava as coisas acontecerem na frente. Então, ele pula de câmera parada para câmera parada. Tem mais um. Ah, isso também é interessante nos filmes dele. No meio do filme, ele vai jogando imagens que aparentemente não têm a ver com a narrativa, como se fossem fotografias. Então, ele joga essa fotografia. Joga essa fotografia e aí continua a narrativa. Olha, está vendo? Como se fossem fotografias mesmo. Deu para ter uma ideia, né? Rapidamente. Dá tempo de passar três minutos de um videozinho? Só para encerrar. É o depoimento de um discípulo do Baxô. A qualidade não está muito boa, que eu peguei da internet, mas é interessante. Amigos, me trata de mestre, mas eu não tenho capacidade para ser mestre. Apenasmente sou discípulo fiel de Baxô. Primeiro, Amar o natureza. Segundo, Observar o bem a natureza. Terceiro, Não colocar o sentimento barato de cada pessoa. Agora, Quarto, Escrever o raico. Com as palavras fáceis, Simples. O raicai é o poema Não artesifial. Por isso, Depende sensibilidade do raicaiista. Nasce o raicai. Não fazer raicai. Nasce o raicai. Fazendo todo momento. Fazendo o raicai. Fazendo o raicai. Como mostrei, Eu sempre estou carregando um papel com lápis. E, todo momento, Quando eu vejo transitoriedade, O raicai é o raicai. Fixa aqui, Agora, Um verso, Com Kigo. O raicai é o raicai. O raicai é o raicai. O raicai é o raicai. Aqui, Agora, Eu estou vivendo aqui, Agora. Muito obrigado. Gente, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado.